Na pergunta número 1, a pessoa do Oriente Médio falou que ganhou um presente de sal bruto, de uma grande salina que existe no Oriente Médio e queria saber se pode usar esse sal em natura ou se na hora que tem que decompor ou dissolver com alguma outra coisa. Pergunta interessante. E a segunda é no mínimo cômica, né? A pessoa falou que onde ele faz suas firmezas, suas ofertas, ele não usa café coado, ele tem máquina de café expresso. Será que pode servir café expresso para o preto velho? Será que pode? Tá tudo no PTD 961, que já começou. Você que é iniciante na Umbanda nível 0, quer um curso rápido, direto ao ponto, sem enrolação, com aulas curtas, mas que vai tratar dos assuntos importantes, polêmicos na Umbanda, o curso para você é Começando Bem. Entra no nosso site www.umbandeboa.com.br barra cursos. Começando bem, você pode fazer sua matrícula e começar agora a assistir as aulas. Você poderá assistir as aulas na ordem que você quiser e durante um certo espaço de tempo poderá assistir quantas vezes desejar. Olha, gente, é um curso que ficou muito bacana. Quem fez está amando. Se você é iniciante na Umbanda, vai ajudar você a entender um pouco melhor esse universo para você poder realmente aproveitar tudo o que a Umbanda pode fazer por você. Hoje, Sombra, dia 8 de dezembro. Dia 8 de dezembro. E estaremos em Mongaguá. Hoje, fazendo a obrigação sacerdotal dos alunos do Umbanda de Boa, na praia de Mongaguá. E amanhã, estaremos com a tenda do Tufra, nosso terreiro com os nossos filhos. Estamos descendo a Mongaguá para prestigiar a festa de Emanjá da Federação Humanista do Grande ABC. Saudando a nossa mãe, né, Márcio? Quem diria, né, Sombra? A gente que se desceu tantas vezes para cobrir a festa, agora é descendo com o terreiro, né? Para participar, quem diria, né? Que coisa louca, né? Parece que foi até meio assim que visionário o negócio. Mas não tem problema. Quer conhecer o Tufra, quer conhecer o nosso trabalho, desce na festa de Emanjá. Agora, dia 9, amanhã, 9 de dezembro. Lembrando que hoje, 8 de dezembro, é dia de nossa mãe, Emanjá. Dia de Nossa Senhora da Conceição. Alguns cultuam Iemanjá, Odoyá, minha mãe. Outros cultuam Oxum, Oraieie, mamãe Oxum. Mas o importante é que você não se esqueça de prestar as suas homenagens a essas duas Yabás maravilhosas. Sombra, me diga agora, vai, o que tem na pergunta de número 1? Essa pergunta vem lá do Oriente Médio, Márcio. Oriente Médio? Do Egito. Ah, tá. Pode mandar. Trouxeram-me de presente sal grosso, extraído diretamente das salinas, sem nenhum processamento. É bastante grosso. Para banho de descarrego, posso usá-lo assim tão puro e natural? Ou eu deveria usá-lo misturando com outra coisa, Pai Márcio? Bom, na realidade, o que você tem aí é um grande de um presente mesmo, né? Porque você tem o sal na condição mais pura que existe. Vamos responder a sua pergunta. Não, você poderá usá-lo da forma que está, sem precisar misturar com outras coisas. O que interessa pra gente é o sal mais puro que tem. E esse sal, você deve ter recebido um sal de terra e não um sal marinho que foi desidratado. Esse sal, inclusive, é considerado um sal até melhor em termos de propriedades químicas e também energéticas. A grande sacada é a quantidade que você usa. Numa caneca, num fervedor, numa leiteira, você vai pegar com esses três dedos aqui, vai pegar sete punhados pequenininhos, coloca água no chuveiro mesmo, pra dissolver, água quente no chuveiro, depois que dissolver, completa, faz uma oração, pedindo limpeza e purificação e joga sempre do pescoço pra baixo. Evita a água com sal grosso diretamente na coroa. Então vai pegar, principalmente pegando da garganta aqui, a parte central da frente, na nuca, a parte central das costas e também os ombros e mãos. Isso já vai dar, deixa puxar, descarregar, limpar. Depois de dois, três minutinhos, se enxuga normalmente e você vai estar com o seu banho feito. Você poderá usar também em copos, né? Você pega um copo, por exemplo, essa caneca, coloca até aqui de sal, completa até aqui com água. Coloca atrás da sua porta, embaixo da sua cama, atrás da porta do quarto, lugares que você sente que está carregado pra absorver a negatividade. Mas o sal que você tem nas mãos aí, pra nós aqui no Brasil, seria um sal muito caro. Seria complicado ficar usando isso pra esse tipo de coisa. Mas use, porque vai fazer muita diferença pra melhor na sua vida. Certo, Sombra? Certo, Márcio. Que maravilha se tivéssemos esse sal por aqui. Nós temos, Sombra. O duro é pagar o preço desse sal pra gente poder usar. Imagina fazer banho de descarrego com sal rosa do Himalaia, Sombra. Nossa. Vai ficar bem caro esse descarrego, tá? Se você tem condição, eu até recomendo. E galera, por favor, aquele like deixa a gente aqui, ó, se sentindo super, super, super forte pra fazer cada vez mais vídeo, cada vez mais alegre, mais entusiasmado pra você. Lembrando que a família Mande Boa já passou de 300 mil membros. A família que não para de crescer. Estamos em breve atingindo 30 milhões de visualizações graças a você. Então, deixa esse like. Eu peço com muita humildade esse like pra você, porque faz diferença pra nós. Márcio, posso fazer um lembrete aqui? Pode. Nosso canal agora também está no WhatsApp. Boa lembrança, Sombra. Como que as pessoas fazem para acessar? Desce na descrição do vídeo. Gente, tem muita gente que não sabe o que é descrição do vídeo. Abaixo do nome do vídeo, você clicando ali, vai abrir uma janelinha. Clica em mais. Clica no mais, exatamente, Sombra. Clica no mais, vai abrir uma janelinha, você vai ver um link que já vai estar em azul. Clica ali e você vai fazer parte da comunidade Mande Boa pelo WhatsApp. Assim, caso você não receba alguma notificação, você vai receber os vídeos diretamente no seu WhatsApp. Eu convido você também pra fazer parte desta comunidade. Agora sim, Sombra, pergunta 2. Eu posso colocar café expresso para os pretos velhos, pai Márcio? Geralmente, coloco café para eles no meu escritório. Às vezes, não faço café coado de garrafa. E aqui eu tenho uma máquina de café expresso. Será que eles gostariam? Se eu gostaria de um café expresso, imagina o preto velho, né? Brincadeiras à parte, pessoal. Não vejo problema nenhum, filho. É um café que está sendo coado na hora. A única diferença do café expresso é que ele tritura o grão na hora e vai usar uma pequena quantidade de café para passar o seu café. Não vejo problema nenhum em você usar o café expresso para os pretos velhos. O que interessa é o café líquido. No caso, esse extrato que a gente tira da água quente com o café. É isso que eles apreciam. Então, não vejo problema nenhum em você usar café expresso. Aliás, né, Sombra, a gente gosta de café expresso, né, Sombra? Todos gostamos, né, Márcio? Aliás, o consumo aqui está grande de cápsulas, hein? É? É, Márcio. O que você vai fazer? Vai baixar os custos aqui, Sombra? Nossa, vamos ter que limitar, Márcio. Aqui estão gastando de copinho, cápsula de café aqui, né, Sombra? Agora, lembrando, né, quando eu e o Sombra estava na Itália, a gente chegava, não sabia, né? Chegava ali nas cafeterias, pedia um café, vinha aquele cafezinho, né? Só o fundo da xícara, né, Sombra? Só um fiozinho. Nossa! A gente é louco para ter aquele café gostoso, aquela agolada, aquele café que nem molhava a língua. Daí eu falava assim, mas cadê o café? Daí o cara perguntava, onde vocês são? Eu falei, somos do Brasil. Ah, café lungo, você lembra o livro lá? É, tem que pedir lungo. Daí a gente vai aprender, ó, tinha que pedir café lungo na Itália. É cada uma, viu, galera? Esse é o PT dele de sexta-feira e você está aguardando. O que você vai fazer amanhã, às 9 horas da manhã? Ai, Márcia, amanhã eu vou cuidar dos falangeiros. Amanhã eu vou cuidar de todos os meus falangeiros, das meus guias, das minhas entidades. Cidadão, vai devagar. Você não sabe exatamente o que significa falangeiro, o que significa capangueiro, o que significa catiço. E mesmo que você saiba, eu te convido para você assistir esse vídeo. O nome do vídeo é exatamente esse. Catiços, falangeiros e capangueiros. Eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer uma nova visão sobre essas coisas. E eu aguardo você com essas informações amanhã, às 9 horas da manhã. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri